Caso Ana Sofia, a mãe de Ana Sofia faz uma forte revelação sobre Tiago, pessoal os detalhes desta revelação que ela acabou de fazer acabaram chocando a todos, antes de eu te contar o que foi que ela revelou sobre Tiago, eu só peço a você que você assista esse vídeo até o final para que você entenda tudo que vou passar neste vídeo, é um vídeo muito importante, é novos desdobramentos relacionados ao desaparecimento de Ana Sofia, então por esse motivo é importante que você assista esse vídeo do começo ao fim, para que você entenda com detalhes as informações que serão passadas, antes eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos, e agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações. Uma reviravolta pessoal, bastante chocante, acabou surgindo no caso do desaparecimento de Ana Sofia, este caso que tem comovido todo o país, graças a informações recém descobertas, essa história intrigante pode estar prestes a tomar um rumo completamente diferente. Inicialmente as câmeras de segurança pessoal acabaram flagrando Ana Sofia entrando na casa de Tiago, o marido da vice-diretora da escola onde a menina estudava. Vinte minutos depois de sua chegada, a babá também é vista entrando na residência. Esta descoberta acabou lançando uma verdadeira luz sobre o que pode ter acontecido naquela tarde fádica. Além disso pessoal, a polícia revelou que Tiago, antes de desaparecer, fez uma transação financeira bastante significativa. Embora o valor exato não tenha sido divulgado, foi levantado esta informação. Isso levanta pessoal mais questões sobre a sua participação no caso e sobre o que ele planejou com antecedência. Outro detalhe bastante intrigante é a mudança de rotina de Tiago nos dias que antecederam o desaparecimento de Ana Sofia. Ele pessoal alterou seu caminho para o trabalho, usando uma estrada de terra pouco conhecida, chegando vinte minutos atrasado em seu serviço. Estes movimentos suspeitos podem sugerir que ele tinha planos bem elaborados. Além disso, pessoal, imagens de câmeras de segurança de uma residência revelaram que três pessoas, ainda misteriosas, entraram na casa de Zilda, a esposa de Tiago, logo à noite, e saíram com sacolas e malas cheias. Isso levanta, pessoal, perguntas sobre o que essas pessoas estavam fazendo e se sua presença está relacionada ao desaparecimento de Ana Sofia. Vale destacar, pessoal, que os detalhes que acabaram chegando faz com que a polícia comece a investigar diretamente essas pessoas. Vale ressaltar também, pessoal, que o marido da vice-diretora, Tiago, teria, pessoal, planejado cada detalhe deste crime, segundo novas informações que foram passadas pela polícia. Ele teria, pessoal, pensado em exatamente tudo após o acontecido. Então, pessoal, ele se antecedeu à polícia, acabou fazendo manobras para enganar a polícia, colocando, pessoal, a polícia em uma direção oposta a que ele realmente iria. Então, Tiago, ele é muito esperto e tem, pessoal, trabalhado para confundir a polícia. Além disso, pessoal, ele acabou fazendo uma transação financeira de um valor bastante significativo. A polícia não afirmou, pessoal, o valor exato. No entanto, Tiago acabou desaparecendo com um valor significativo, segundo as informações. Vale destacar que outro detalhe bastante intrigante é uma mudança de rotina por parte de Tiago. Ele, pessoal, agia de uma maneira e, antes, pessoal, poucos dias antes do desaparecimento da menina Ana Sofia, ele começou a agir totalmente diferente, o que, é claro, chamou bastante atenção para a polícia. E a polícia já começou, pessoal, traçar cada detalhe dos dias anteriores ao desaparecimento de Ana Sofia. Então, a polícia está tentando, de todas as maneiras, além de fazer buscas para procurar Tiago, a polícia está traçando os caminhos aonde ele passou e também, pessoal, estão trabalhando para montar, pessoal, um cronograma certinho dos dias que antecederam o crime com Ana Sofia. Então, as informações que nós temos é que a polícia acabou tomando essa medida de escrever, pessoal, escrever tudo o que foi feito antes por Tiago, tudo o que foi feito nos dias que antecederam, nas semanas que antecederam o desaparecimento de Ana Sofia. E a polícia, verificando isso, percebeu uma inconsistência. Ele já estava se planejando para este bárbaro crime. Não sabemos, pessoal, se a oportunidade surgiu relacionada a Ana Sofia porque ele já tinha visto a menina passar em frente à sua residência quando estava indo, ou se não, pessoal, ou se não, ou se ele realmente foi algo por acaso que aconteceu, no entanto, ele já planejava tomar esta atitude. Vale ressaltar também, pessoal, que há informações de que outras pessoas podem estar juntas de Tiago. Outras pessoas podem estar ajudando o Tiago. Uma revelação, pessoal, que acabou sendo feita também por parte da mãe de Ana Sofia, Dona Maria do Socorro, acabou simplesmente chamando bastante atenção. A mãe de Ana Sofia, Dona Maria do Socorro, pessoal, vai fazer agora, neste sábado, uma manifestação. Porém, pessoal, existem pessoas que estão, neste momento, com medo de ir nessas manifestações para pedir justiça por Ana Sofia. Tem pessoas, pessoal, que têm medo de Tiago e têm medo da família de Tiago. Então, esta atitude dessas pessoas de ficarem receiosas antes de ir nesta manifestação com Ana Sofia, abre, pessoal, uma brecha para que as pessoas, vamos dizer assim, possam expor, pessoal, o que estão pensando em relação a Tiago. Porém, ao mesmo tempo, Tiago tem influência na cidade de Bananeiras. Então, por conta, pessoal, dessa influência que Tiago tem, algumas pessoas ficam com medo de aparecer em público pedindo justiça por Ana Sofia. Porém, pessoal, muitas outras pessoas afirmaram que vão, sim, nesta manifestação contra o desaparecimento de Ana Sofia e pedindo justiça por Ana Sofia. Essas são as informações, essa foi a revelação. Qualquer novidade deste caso, nós faremos um novo vídeo e vamos contar todos os detalhes para vocês.